Encontrei seu lencinho Caindo no chão Você foi cruel Que feio papel Fizeste pra mim Até o céu de tristeza chorou E de orvalho molhou Seu lencinho assim Foi embora De madrugada Nem carta nem nada Deixaste pra mim E o seu lindo lencinho Guardei com carinho Para um dia poder lhe entregar E o seu lindo lencinho Guardei com carinho Para um dia poder lhe entregar Encontrei seu lencinho Jogado na rua Que vai pra estação Com seu nome bordado De orvalho molhado Caído no chão Você foi cruel Você foi cruel Que feio papel Fizeste pra mim Até o céu de tristeza chorou E de orvalho E de orvalho molhou E de orvalho molhou Poder lhe entregar E o seu lindo lencinho Guardei com carinho Para um dia poder lhe entregar E o seu lindo lencinho Guardei com carinho Para um dia poder lhe entregar 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 O que é isso?